Nova estratégia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de ideia e não vai testemunhar em sua própria defesa nesta segunda-feira no julgamento por fraude fiscal que acontece em Nova York. Em um post na internet, o magnata disse que já testemunhou sobretudo no julgamento em curso contra ele, seus filhos mais velhos, Don Junior e Eric, e outros executivos da Trump Organization. A última aparição do republicano em um tribunal dentro do caso foi na quinta-feira. Em novembro, Trump respondeu a um interrogatório da promotoria, que o acusa de exagerar o valor de suas propriedades em bilhões de dólares para obter empréstimos bancários e condições de seguros mais favoráveis. O império imobiliário do ex-presidente está em risco devido ao processo apresentado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e por uma série de ações que ele enfrenta antes da eleição presidencial de 2024. Antes mesmo das alegações iniciais, o juiz do caso decidiu que o gabinete de James apresentou evidências conclusivas de que Trump havia exagerado seu patrimônio líquido em documentos financeiros em algo entre 812 milhões de dólares e 2,2 bilhões de dólares entre os anos de 2014 e 2021. O magistrado ordenou a liquidação das empresas que administram os ativos em questão, como a Trump Tower e o arranha-céu fora e Wall Street em Manhattan, uma decisão que é alvo de um recurso. Ao contrário de algumas batalhas judiciais de Trump, incluindo o processo criminal, em que é acusado de conspirar para anular as eleições de 2020, o processo apresentado por James, uma democrata, não representa risco de pena de prisão. Desde o início do julgamento, o empresário republicano denuncia uma caça às bruxas. A sentença deve ser anunciada no fim de janeiro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.